Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Na tela de vocês, Abel Pedro Gonzamba, e o nosso canal é mais conhecido por A de Angola, como vocês veem na vossa tela. No vídeo de hoje, nós vamos declarar o valor que nós compramos os nossos produtos na MyOS. O que isso significa? Quando nós compramos, por vezes, as nossas encomendas na MyOS, por vezes o preço que vem na MyOS não é o preço correto, ou o preço que a gente comprou o nosso produto na Ebay, ou seja, qual for a plataforma. Então, para você verificar, primeiro tu tens que ter a fatura na qual você comprou, independentemente da plataforma, e depois você tem que enviar para o suporte da equipa da MyOS. Mas, Abel, essa aula é sem cabimento. Tem cabimento porque muita gente tem cometido erro na hora de declarar o produto. Então, eu vou mostrar passo a passo como você fazer isso, e solicitar a fatura, ou baixar a fatura na plataforma em que você comprou. Então, eu vou pedir, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos sempre. Graças a vocês, nós temos ido longe. Esta aqui é a minha página, ou meu perfil oficial no Instagram. Você pode me seguir, e se quiser, e se tiver uma mensagem para deixar, pode deixar, e eu vou te responder na boa. Sem mais enrolação, vamos à prática, né? Temos aqui, dois produtos que acabaram de chegar, né? Vou clicar neste, né? Que está aqui, 500 mil Quasasas, o que deve ser isso? Primeiro eu tenho que saber o que é, né? Vamos verificar. Ok, eles estão a me cobrar para me ver o produto, mas eu já sei o que é isso. Isto é um computador, vocês podem ver aqui. Computer, Laptop e Notebook. Então, este computador não custou a este valor, né? Não custou 500 dólares. Eu vou para a minha plataforma em que eu comprei, e vou clicar em My, O, Meu, E, B. Vou traduzir para melhor compreensão, né? E vou clicar em Histórico de Compra. Ok, clicando no Histórico de Compra, vai ver vários dos produtos que eu comprei. Finalizado. Onde está? Ok. Este é o computador que eu comprei. Ver detalhe do pedido, né? Este computador eu comprei no valor de 136 dólares e 9,9. Primeiro eu vou copiar. Primeiro eu vou copiar. Ok. O preço aliás me custou 109 dólares e 9,9. O restante do valor é o preço do frete, né? Vou clicar, vou para MyOS e vou selecionar e colar. Ok. E vou clicar em Submeter, Submeter item ou valor, né? Yes, Submeter. Ok. Deixa eu traduzir. Ok. Parece que o valor foi utilizado não reflete o preço de compra típico deste item. Pacotes contendo estes itens foram movidos para a ação requerida. Você precisará fazer o upload da fatura do comerciante. Então, eu vou fazer o upload, é óbvio, da fatura do comerciante, né? Vou vir aqui e vou clicar página amigável para impressão, né? Vou imprimir. A minha fatura. Imprimir em diás porque eu vou guardar em PDF. Vou guardar. E vou selecionar o nome que eu desejo, né? Vou colocar os... 1. Ok. O nome que você pode adicionar que você quiser. E vou clicar ação requerida. Está em processamento. E... Vou clicar em upload. Carregar a fatura do comerciante. Está em processamento. Vou procurar hoje. Está aqui. E carregar o documento. Ok. Foi submetido. Está em processamento. E... A nossa ação está em revisão. Então, logo... Eles verificarem que houve um erro da parte deles, né? Vão poder liberar a encomenda para envio, né? Vou fazer a mesma coisa com este, né? Mas lembrando que o método é o mesmo. Não muda nada. Vou clicar aqui para ver... Na verdade, qual é o produto. Porque eu tenho muitos makebooks... Para... Então, receber. Vou clicar aqui. Fotos. Ok. Então... Vou já baixar aqui. O... Vou baixar aqui a minha fatura. Imprimir, né? E vou guardar como PDF. Hoje. Dois. Ok. O preço que eu comprei é... 119.99, né? 119.99. E vou clicar para enviar. Ok. Também vai para a ação. Requerida. E vou enviar também a fatura. Ok. Carregar a fatura. Browser. E navegar. Hoje. Carregar documento. O que é pessoal. Na verdade. Este. Era o método, né? Para a gente. Se salvar desta, né? Bem provável que dentro de 24 horas. Porque nós temos diferenças de horas. Entre Angola e Estados Unidos. Nós seremos atendidos. Mas lembrar. Que este é o método. Quem seguir todos esses passos. Não vai cometer erro. Na hora de declarar. A sua encomenda. Na MyOS. O vídeo de hoje. É só este. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Me seguir. Um forte abraço. E até já pessoal. Tchau. Tchau.